Nós fomos conhecer um pouco o Festival de Barreirinha, município do Amazonas, 330.9 km de Manaus, capital do Amazonas. Falamos com alguns brincantes do touro branco. Assista o que rolou na arena, mas antes se inscreva no canal. Toque no sininho e de seu like. Olá pessoal, aqui quem está falando é o Raul. Eu sou o coreógrafo do Corpo de Dança Tribos e eu convido você a vir participar do melhor festival dos touros aqui na cidade de Barreirinha. Vem para a cidade e conheçam o melhor touro da cidade, que é o touro branco. Meu nome é João Gustavo, fala todo mundo. E a gente toca na batucada, a gente vai se apresentar hoje no último dia de festival, na disputa. E queremos que vocês assistam no canal global, Amazônia Global. E vamos se apresentar hoje, daqui a pouco a gente já está nos preparativos, na esperança que o nosso boi ganhe, touro branco. Mas também se o contrário ganhar a gente vai ficar na mesma, porque aqui a rivalidade é só em arena. E a gente vai ficar nessa parceria em rivalidade só em arena, fora como amigos, parceiros. Eu convido agora todos do mundo inteiro para vir conhecer o festival de Barreirinha, Amazonas, para vir conhecer o nosso boi touro branco e poder vencer com a gente, conosco, esse festival, que é o 33º Festival de Barreirinha e que no 34º Festival vocês possam estar aqui, todo mundo. Meu nome é Carlos Henrique, eu tenho 15 anos, moro na cidade de Barreirinha. Essa é uma cidade muito linda, tem o nosso festival, que é o 33º Festival de Barreirinha. Eu tenho experiência própria, tenho 5 anos no boi, toco desde 2017. No tempo da pandemia, nós não tocamos muito por causa do distanciamento social, por causa do Covid-19 também. Eu queria convidar todos do mundo a participar desse festival, me assistir e mostrar que a gente está aqui só para ganhar, mas também somos amigos também. A rivalidade é lá dentro, aqui fora somos grandes amigos. Meu amigo, nós estamos aqui no Festival de Barreirinha, aqui ó, o 2º Festival Folclórico do Baixo Amazonas. E nós somos a galera do touro branco, da torcida organizada, e estamos aqui para a gente fazer esse festival ficar mais bonito ainda. Nós somos guerreiros, somos da terra, filhos da terra, e a gente chamamos o nosso folclórico. Toro branco e touro preto, estão de parabéns por essa festa que estão fazendo de novo. E nós vamos aqui vencer, nosso boi touro branco veio para vencer. Muito obrigado por estar falando com vocês diretamente, ao vivo, é nóis. Oi, meu nome é Rafaela, eu sou do touro branco e estou prestigiando pela primeira vez o festival de Barreirinha. Está sendo uma emoção muito grande estar participando de algo tão importante na nossa cidade, de algo cultural que já veio de um bom tempo atrás. E eu convido vocês a participar do festival, que é algo muito bonito de se viver, de se prestigiar. Meu nome é Ana Vitória, eu sou dançarina do boi bomba touro branco, aqui da cidade de Barreirinha, Amazonas, Brasil. Estar como participante na arena pela primeira vez é muito emocionante. Os esportes, nossos esportes, nossos cansaços físicos, tanto mentais também. Vale muito a pena, é recompensado. Barreirinha é uma cidade que vem crescendo, graças a Deus. E em questão, é praticamente o segundo festival mais conhecido do Amazonas. Então, vem para Barreirinha, vem conhecer o nosso festival, que você não vai se arrepender. Boa noite, me chamo Raika. É a primeira vez que estou participando do festival com o Corpo de Barreirinha. Está uma emoção muito grande para mim, no qual eu vou entrar na arena a primeira vez. E é muito emocionante para mim. E a minha cidade cada vez mais vai ficando culturista. Tipo, ela é muito linda e o nosso prefeito está valorizando muito a nossa cidade, no qual o nosso festival está sendo mais visto para fora. Boa noite aos visitantes. Sejam bem-vindos à princesinha do Paraná do Ramos. Boa noite, nação contrária e meu respeito. Mas agora, atenção! Cadê a galera feminina e branca aí? Com vocês, ocorrendo ao item de número um, o menor de Barreirinha. Branco e 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 branco? O espetáculo Amazônia das Encantarias vai começar. 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 O rumo do fim Por isso eu canto Triste assim Triste assim Ai, como é tão grande a insensatez Humana Ai, como é tão grande a insensatez Humana Do floresta minha Que só faz o bem a humanidade Do floresta minha O mais que num pedaço verde do planeta Do floresta minha A maior reserva natural Inatural Esqueça as decorvadas Deixe-me o cantar Esqueça as queimadas Deixe o vento soprar As riquezas saqueadas Deixe as aves de amor Água dos peixes Como os pássaros são no ar Água dos peixes Como os pássaros são no ar Cantar pra mim Almas sombras Pátria d'água Cantar pra o mundo inteiro O meu rosto que vai ser Cantar pra mim Almas sombras Pátria d'água Cantar pra o mundo inteiro O meu rosto que não tem fim Amazônia Pátria d'água Amazônia Amazônia vai em silêncio Amazônia vai em silêncio Na história que agora Eu começo a disputar O meu velho Alcô me contou De quantas energias sagradas Significaram Pela magia de unida A concepção de um ataque E antes que o mundo se materializasse O povo já havia reservado O povo já havia reservado O juízes O juízes O juízes Celeram se transmitindo Sobredatural Senhoras e senhores Senhores jurados Senhoras e senhores juradas Associação Cultural Vamos contar como branco Estarão as vindas A fecha da poesia De Diego de Belo É a honra De descobrir O que enredado Imaginado amazônico Não se extravi na arte desse modo Conduzidos Pelas ruas de boas Do famoso Sacaga Que agora Estou Conduzidos Pelo divino Recanto do Iapuru Nós somos O branco Filhos Camontos E velhinhos Os negros Nós somos os pobres Da floresta Nós somos o nome de Mestre Medica Nós somos o nome da floresta amazônica Nós somos os encantados Das patas E das águas E das águas Nós somos o nome da floresta amazônica E esticar Chegados os senhores O espetáculo do Brasil vai começar Galera do Brasil brinca Chegados os lábios O hotel primeiro encanto É em vermelho E branco Levas de baile É em conviver É um Que mano É em conviver advise Que 임 Os negros É que La Amém. 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 Senhoras e senhores, do coração da centralidade amazônica, Ela está na mira Boa festa do Norte Viva em cinco Ela vai chegar Ao desistar de tarde amazônica Viva em torta Boa festa do Norte 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 Música 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 A presidência gerada da freguesia do Andirá, Santa Tereza do Macupiri, nesta arena, vamos chamar a Amazônia de Encantarias, no matuque dos quilombos, pelos estudantistas, no canto divino e a curva da Amazônia, concorrendo ao Integro 2, Levantador de Toadas, André 11, e Impero 11, Toada Livre Música, do Compositora do Simba, Senhoras e Senhores, contemplem As Forças da Encantaria, Amazônia de Encantarias Amazônia de Encantarias Amazônia de Encantarias Amazônia de Encantarias Amor é a nossa terra, que é o meu trato de viver Somos com consciência com a boca Se diz que o amor tem, a boca só tem que ver Somos com os filhos e corrias Amor é a nossa terra, que é o meu trato de viver Amor é a nossa terra, que é o meu trato de viver Amor é a nossa terra, que é o meu trato de viver Música 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 Estou nossa, Tonsinho Sonier, exíquios contadores de casos. Chegados engenheiros, convido, item 15, figura típica regional, 16 alegoria, na visão cultural dos guerreiros vermelhos, o Contador Estranhas, vai chegar. Quem é o Paulo Granoli? A gente vai perder, o controle de ninguém que você quer, o amor que você quer, o amor que você quer, o que você quer? A vida do rio, o sonho e o sol, o sol, a história, a história, a história, a história, Música 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 Tomara vermelho e branco, senhoras e senhores, o pai vai dançar o seu nosso amigo, ele vai dançar, porque ele encanta, ele é a tia, o novo proe vai dançar. Abre a flor da fazenda, já te dava inspiração. Abre a flor da fazenda, já te dava inspiração, perda na serrita, bem que é a missão. O homem que morre, se perda, a roupa que se espalha, mas é a tia, a imaginação. Abre a flor da fazenda, já te dava §. O homem que morre, se perda, o homem que morre, se perda, se perda, a mulher que morre. O homem que morre, se perda, o homem que morre, ainça. O que aconteceu? O pão do sol não machia Então ela é que eu vencer E sua lua tão linda Eu vou atalhar E eu vou 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 Porque eu vai lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Música 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 Música